Códigos lucrativos, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, preste atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele pra você saber se ele realmente pra você, se você vai conseguir ter uma renda extra, faturamento, coisa boa, tá? Preste atenção aqui, só que logo aqui no início eu vou deixar um alerta pra você ficar esperto, não cair em cilada, golpe, preste atenção. Gente, esse aplicativo realmente funciona, paga, já vou te explicar como que ele funciona e como que você vai trabalhar em cima dele pra você ter resultados, ganhar dinheiro com ele, mas preste atenção que realmente como ele paga e como ele tem feito um grande sucesso tem pessoas clonando a página oficial do Códigos Lucrativos e espalham links por aí e a gente não consegue ter acesso ao aplicativo original a gente não consegue às vezes ter aplicativo nenhum, porque as pessoas clonam a página, você entra, acha que tá na página do desenvolvedor do site oficial do Códigos Lucrativos e não acessa, só paga lá, eles ganham dinheiro, não dão acesso pra gente nada, reembolso, garantia nada gente, então preste atenção. Pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também aqui abaixo, tá fixado no primeiro comentário gente, o site oficial do desenvolvedor do Códigos Lucrativos, pra que você tenha acesso seguro, o site é criptografado, os dados ficam protegidos e você recebe realmente o acesso ao aplicativo original. Feito esse alerta, já podemos ir pro vídeo pra eu te explicar tudo sobre o Códigos Lucrativos gente, esse Códigos Lucrativos é um aplicativo que tem conexão com grandes empresas, né, do Brasil, que vendem produtos, diversos produtos até Magazine Luiza, OLX, vários gente, vários produtos, multimarcas, e elas querem saber do público em geral, né, pra quem que elas vão fazer anúncios assertivos, pra quem que elas, né, quem são os compradores dela. E a gente faz a captação, a coleta de dados, né, são códigos que geram pra gente saber o comportamento humano através desse aplicativo que colhe, né, tudo de informação do usuário qual o comportamento comum dele, o que que ele tem mais propensão a fazer compras, né, porque a internet é muito poderosa a gente, ela tem um pixel, né, de inteligência que sabe realmente o que que a gente tem de interesse, o que que a gente mais consome, o que que a gente mais assiste então ela faz essa coleta de dados e faz, né, a conexão pra essas empresas vendendo esses dados então a gente recebe pra fazer esse trabalho a gente também, não adianta a gente comprar o aplicativo e deixar ele parado lá no seu telefone e não fazer as funções que você precisa fazer lá dentro pra você realmente ter lucratividade, ter ganho você recebe pra fazer essas atividades e aí no check-outs também, que é lá na finalização da compra, a gente tem opções que facilitam e conseguem dar aumento de ganhos, né aumento de faturamento no código de lucrativo que é, gente, o acesso vitalício, né, pra você não ficar pedindo a renovação da licença automática então você consegue já lá fazer adesão do acesso vitalício do código de lucrativo pra ter também atualizações automáticas do aplicativo então o aplicativo que realmente funciona, é bom, paga direitinho, né, várias pessoas estão conseguindo ter resultados expressivos é claro que você também tem que fazer a sua parte, ser comprometida, usar o aplicativo não basta você comprar o original, né, e deixar ele parado lá no seu telefone depois, gente, quem puder, coloca aqui nos comentários, né, quem faz já uso do código de lucrativo pra me falar seus resultados, né, quanto que você consegue ter de faturamento quanto tempo que você investe por dia de trabalho no aplicativo coloca aqui nos comentários pra mim pra poder a gente ajudar o maior número de pessoas, né, que queiram saber sobre esse aplicativo como que funciona, coloca aqui a sua experiência aqui nos comentários pra mim pra gente ter esse compartilhamento de informações pras pessoas eu espero ter te ajudado com as informações e aguardo o seu comentário aqui embaixo, tá com a sua experiência com o uso do aplicativo, coloca aqui pra mim nos comentários até breve, espero ter te ajudado, tchau, tchau